Muito bate-boca, revelações surpreendentes e algumas reviravoltas. No início encontramos Ricardo preocupado, porque imaginava que Tabata era mantido em um local isolado e dopada. Depois, Tabata finalmente veio a público e revelou que estava ao lado de um outro rapaz, vivendo um novo romance. Mas agora, o que será a verdade de toda essa história? A briga em rede nacional chegou a colocar em risco também o futuro dos dois filhos pequenos. A mais velha com problemas sérios de saúde. Ai meu Deus! Mas a felicidade das crianças ao abraçar a avó paterna agora não é por acaso. Dona Nath chegou a ficar 11 dias sem ver nem falar com os netinhos. Depois, uma decisão da justiça entregou a guarda das crianças para Tabata, que tinha voltado para a casa dos pais. A senhora chegou a perder os seus netos? A polícia na porta da sua casa com o oficial de justiça para levar as crianças? Em algum momento a senhora perdeu a esperança de tê-los de volta? Não. Nunca perdi a esperança. Eu sabia que eles iam voltar. Tinha mais que 100% de certeza que eles iam voltar. Enquanto a isso, eu fiquei super tranquila. Como que foram esses 11 dias? Muita saudade, porque nenhum telefonema, no caso, deram para a gente. E assim, triste, triste, porque você perde o sorriso, você perde o chão, mas estou bem agora. Olha, a gente chegou cedo aqui no escritório do advogado para esperar o Ricardo e a Tabata. E eles acabaram de chegar aqui, uma imagem que a gente não imaginava até um tempo atrás, os dois juntos, as crianças e a Dona Nath, que desde muito cedo cuida dos netinhos. Não estou nem acreditando nisso, Dona Nath. Tudo bem? Como é que vai a senhora? Tudo bem, e você? E aí, Tabata? Tudo bem, meu. Como é que você está? Bem. As crianças, arrumadinhas. E aí, cara, beleza? Tá, tá. Pega lá, ele está no carro? Tá. Pega ele lá. Por essa eu não esperava, viu, Ricardo? Nem eu. Estão felizes? Estão. As crianças estão bem com tudo isso? Estão bem, estão felizes também. Foi bom para todo mundo? Foi. Chegaram a um acordo. Sim. E agora é vida nova, é? Vida nova. Começar do zero. A Tabata foi pegar o mais novo, o Gustavo, que sempre esteve no centro de toda essa polêmica, porque as crianças têm todo o envolvimento da guarda dos dois filhos. E aí, Tabata, está feliz? Não. Você está bem diferente. Você está maquiada, cabelo bonito. Obrigada. E agora? Vida nova? Sim. Como é que foi esse reencontro? Foi bom, né? A gente vai entrar aqui no escritório do advogado. Vamos lá, pessoal. Para entender melhor essa história, para saber como é que eles chegaram a esse acordo. E, principalmente, pensando sempre, como foi desde o início, no futuro das crianças. Tudo começou com o pedido de socorro de Tabata. Mano, se eu sumir, você já sabe, hein, Ricardo. Pelo amor de Deus. Não vai me deixar sumida, não. Depois, vieram as mensagens enviadas por uma rede social em que Tabata supostamente pede ajuda por que estaria internada contra a vontade dela. Tabata diz que é dopada e mantida isolada em um lugar de onde seria impossível fugir. Na época, quando ficamos frente a frente com a jovem pela primeira vez, ela negou ser a autora dos pedidos de socorro. Quem está escrevendo essas mensagens? Mas eu não sei te dizer quem é. Mas agora a verdade finalmente vem à tona. Aquelas mensagens enviadas para ele com pedidos de socorro, supostas internações em clínicas... Fui eu. Com qual objetivo? Todas. Que ele me achasse. Que ele me pegasse. Eu não fiquei em clínica. Mas era como se fosse. Você estava aprisionada naquele local? As pessoas que estavam comigo não deixavam eu sair, não deixavam usar o telefone, não deixavam para o lugar nenhum. Com medo que eu voltasse com ele. Uma cena assim seria impossível até dias atrás. Não apenas pela briga do casal, mas também por decisão da justiça. A Tabata tinha contra o Ricardo uma medida protetiva da Lei Maria da Penha. Ele não podia se aproximar dela. Tinha que manter uma distância mínima de 300 metros. Caso contrário, seria a cadeia. Só que agora, é só amor entre eles. Ricardo garante que sempre soube que Tabata estava sendo manipulada pelos pais, com o objetivo de afastá-los. O acordo foi costurado entre os dois advogados que cuidavam do caso. O responsável pela defesa de Ricardo se disse surpreso e feliz com o desfecho dessa história. Doutor, com mais de 30 anos de experiência, o desfecho desse caso, que teve tanta repercussão pública, chegou a surpreender o senhor? Realmente me surpreendeu.